Os pequenos primatas que se cuidem. No céu o gavião pega macaco, ave carnívora, que recentemente saiu da lista do Ibama de espécies ameaçadas, pode estar planejando a próxima refeição. Esse gavião é uma das 273 espécies registradas no guia de campo Aves da Grande São Paulo. Isso mesmo, nas árvores dessa imensa e poluída massa urbana existem muitos habitantes que poderiam passar despercebidos se não fossem cantores tão aplicados. O guia é o resultado e o trabalho de dois apreciadores de pássaros. O biólogo Pedro de Velley, que faz doutorado na Universidade de São Paulo, sobre os efeitos da fragmentação florestal nas comunidades de aves da Mata Atlântica. E o fotógrafo Edson Endrigo, que começou a clicar as aves por hobby e se tornou guia de observadores de aves. Além de ser hoje um dos profissionais mais requisitados para publicações especializadas em pássaros, inclusive no exterior. Esse guia foi feito para quem e o que as pessoas vão encontrar nele? Ele é útil para o pessoal acadêmico, pessoal de universidade, mais especializado, mas também qualquer pessoa que pega esse guia e com um pouquinho de boa vontade, um binóculo na mão, vai conseguir aprender muito sobre aves. Qual é o sentido que tem para você fazer um guia como esse aqui? Ah, eu comecei na varanda de casa. Eu não conhecia nada. Ligava para as pessoas e falava, pô, tem cabeça azul, tem o peito amarelo, né? E fui comprando livros e fui buscando informações, fui conhecendo o Pedro, outros amigos e incomodando mesmo, né? Que bicho é esse? Que bicho é esse, né? E, pô, eu chegar num ponto hoje onde a gente faz um livro desse junto, se eu tivesse com certeza, e o Pedro também, talvez um guia desse no nosso começo, você ganha dois, três anos com isso. Edson trabalha munido de conhecimentos científicos adquiridos por meios de estudo, muita paciência e de um gravador para registrar o canto das aves. Muitas vezes, ele reproduz o som para atraí-las. Você toca, dependendo da família, espécie, ao invés dela vir ao seu encontro, ela sobe para defender território, então ela dá um voo de 300 metros e vai embora. Então, como é que eu sei quando dá flecha no passarinho ou não? Quando que a pena estraga ou não? A mesma coisa o som. Você tem que conhecer um pouco das famílias, ter um pouco de experiência, porque dependendo da ave, se você tocar o gravador, acabou, ela vai embora. A diversidade de espécies de aves da Grande São Paulo, em parte registrada no guia, está ligada à diversidade de ambientes. Parques com áreas de florestas, de campos, de prejos, atraem pássaros diferentes. A gente tem na volta da cidade de São Paulo, chamado Cinturão Verde. Aqui dá para ver um pedaço disso aqui. Isso é fundamental para a manutenção dos pássaros? Fundamental. Principalmente nessas áreas um pouco em volta da cidade, de mata, que você não pode mais desmatar, né? Por lei. Essas matas estão sendo preservadas. E essas fontes de mata, áreas contínuas, como a terra da Cantareira, são super importantes. É fundamental a manutenção dessas áreas, que elas funcionam como fonte colonizadora. Isso explica algumas espécies tipicamente florestais, que a gente, a princípio, não se esperaria ocorrer dentro da cidade. Tucano de bico verde, o cuicui, que é um tipo de papagaio pequeno. E a gente vê nas áreas mais arborizadas, dentro da cidade, em algumas épocas do ano, esses bichos aparecem. A intenção do guia de campo Aves da Grande São Paulo, que pode servir para observar pássaros em outras regiões de Mata Atlântica, é chamar a atenção para a necessidade de conservar as áreas verdes, principalmente as que ainda sobrevivem à expansão das metrópoles. Os pássaros estão em todo lugar. No caminho do trabalho, você pode ver aves. Você está parado no trânsito aqui, você pode observar uma ave, de repente, uma árvore tem até algumas espécies de aves, e então você vai conhecer e começar a gostar. Então, assim, podendo conhecer, tendo a chance de conhecer, você vai gostar, vai criar um aceto, né? E gostando, você vai querer preservar. Não adianta a gente ficar pedindo doação para preservar tudo quanto é área, se a população nem sabe o que tem dentro da área. Ela nem sabe quem mora lá, está preservando o quê? Você tem que sensibilizar as pessoas, você tem que mostrar quem vive ali. Quando você corta uma árvore, quem é que não mora mais ali? Então, acho que aí pode melhorar um pouquinho a consciência. Música 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 Amém.